Hoje será a entrega da boina para esses recrutas que estão aqui, aos padrões. Vai seguir um padrão diferenciado essa entrega, que são os combatentes aeromóveis. Eles pertencem à 12ª Brigada da Infantaria Aeromóvel. Pode ver que o uniforme está diferenciado. Eles vão seguir os padrões da Brigada Paraquedista, bem parecido. Todos eles irão entrar aqui levando canções motivacionais, né? Vibração da tropa, vão se posicionar. Os familiares todos já estão aqui aguardando. Olha, reparem que na mão das pessoas, a mãe principalmente, estão já segurando a boina. A boina bege, que é o símbolo do combatente aeromóvel. Paralelo a isso, voltamos aqui agora ao fardamento deles. Vocês podem notar que do lado direito, na manga, tem ali o espaço para ser colocado o brevê ali, né? De aeromóvel, que também vai ser feito agora. Todos esses combatentes fizeram um período básico, aquele acampamento, para poder receber a boina. E também fizeram um estágio do combatente aeromóvel. Então, por isso que hoje eles irão ter duas conquistas. Então, a boina e mais o brevê aeromóvel. Aqui nesse quartel, que é no 20 GAC Leve, que é o 20º Grupo de Artigo de Areia Leve, vai ser realizado o primeiro evento dessa forma. São vários quartéis aqui da área, né? Todos eles estão reunidos aqui, tá? Então, pode ver que a quantidade de recrutas que vão receber a boina é grande, olha só. Todo esse pessoal aí. Os familiares todos estão aqui. Conversei com várias mães, pais. Aqui será o local da solenidade nesse pátio. É um pátio bem grande, né? Então, tem a tropa ali, representando aqui o 20º Grupo de Artilharia Leve, GAC Leve. Ali na frente da tropa tem o palanque, onde os recrutas destaques, destaques de todos os quartéis, né? Eles vão ser chamados ali à frente e irão receber a boina de maneira diferente, né? Porque foram destaques ali, olha. Então, é isso. A gente vai acompanhar esse momento que é importante não só para o recruta, mas para os familiares aqui, que estão todos orgulhosos por esta conquista, né? Desses guerreiros aqui. Eu vejo esse momento como um momento muito importante para esses jovens, né? Que estão na faixa etária de 19, 20 anos, que é a primeira conquista em que eles mesmos tiveram que obter esse resultado. Claro, com o apoio dos familiares, tudo. Mas isso também, depois que eles saírem do quartel, eles vão levar esse momento como uma motivação para conquistar outros objetivos na vida também, né? Para muitos ali, com certeza, tinham dúvidas se esse momento seria possível e foi possível, né? Passaram por um processo longo, quase um ano para ter que chegar aqui. O processo de seleção, o alistamento, depois o acampamento, o estágio. Então, assim, é... E a bacana é que eles mesmos têm que desenvolver. É isso aí. Parabéns a todos.